E aí, você já ouviu falar de crochê em fio de metal? Não? Gente, olha as cores e muito mais que eu utilizo para fazer peças lindíssimas. Olha isso aqui, gente, brincos maravilhosos, choques, colares, pulseiras, anéis, é maravilhoso. No meu curso Crochetando em Metal, eu pego na sua mão e te ensino todo o passo a passo para você aprender essa técnica que está dominando o mercado. Semijóias lindas que se vendem sozinha. Então, não perde essa oportunidade não, vem aprender conosco. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto